É demais, música do Altair Veloso, grande compositor, gosto muito desse cara E gravada por Exalta Samba, né, na voz do Péricles e Alcione Poesia maravilhosa É bom deitar com você E ver nosso desejo manchar o lençol E bem melhor que tudo é adormecer contigo entrelaçado Que nem caracol Sonhar do teu lado e acordar no loir Olhar nas suas curvas que brilham na luz do sol Sua pele a carece ar Com a doçura do vento quando lambe o mar Ouvir sua respiração disparar Sentir em sua pele o perfume do amor Te amar de manhã sobre a luz solar Como sempre acontece com o colibri e a flor É demais te ouvir dizer Que eu sou teu homem Vai me matar de prazer Na luz do alvorecer Vim me consumir Quando o fogo da paixão infla no coração Não há fadiga É demais amanhecer Amanhecer assim com esse desejo De celebrar a vida É demais te ouvir É demais te ouvir dizer Que eu sou teu homem Vai me matar de prazer Na luz do alvorecer Quando o fogo da paixão infla no coração Não há fadiga Não há fadiga É demais amanhecer E a flor do alvorecer Que eu sou teu homem Eu sou teu homem Na paixão infla no coração Não há fadiga Não há fadiga É demais amanhecer Não há fadiga É demais amanhecer É assim com esse desejo De celebrar a vida Um clássico alto aí Veloso